Crente Ligado, agora começa as bagaceiras, Vitória Souza e Pastor Ayala resolveram abrir uma escola de ensinamentos. Sim, elas já estão formando discípulos que estão aprendendo direitinho. Se segura aí porque o negócio aqui é tenso meu Deus. Não se esqueça de atropelar o Satanás. Sai da frente Satanás! Crente Ligado, antes do conteúdo um aviso importante. O segundo link fixado aqui do vídeo é de um grupo de WhatsApp. Um grupo fechado onde você será avisado de nosso vídeo em primeira mão. Quando sair vídeo novo você já vai receber dentro deste grupo fechado. Assim que terminar esse vídeo aqui você vai lá no link e entre para nosso grupo de notificações. Crente Ligado, vamos explicar tudo aqui. A Escola Bíblica Dominical de Vitória Souza e também a Escola Bíblica Dominical da Pastor Ayala. É o seguinte, todos nós sabemos que as mensagens egocêntricas de Vitória Souza vai longe. E uma de suas mensagens transformadoras que mais ficou conhecida é a mensagem do iPhone consagrado. Quem olha agora para o iPhone e para a Samsung, se você for comprar o iPhone vai ter um valor. Se você for comprar o Samsung também vai ter outro. Se dias eu fui olhar o preço de um Samsung eu vi que ele estava mais em conta. Ele estava mais? Aí eu peguei e falei assim, eu quero o iPhone, mas o valor que eu tenho posso comprar um? Mas o que eu quero? O iPhone. Só que o valor que eu tenho consegue comprar o iPhone? Não, porque ele não tem um preço, ele tem um valor. Posso falar uma coisa para você? Para de se rebaixar. Por causa que o preço dos outros é mais em conta. Porque se o outro faz mais barato, vai fazer com o outro. Deus não te chamou para ter preço, Deus te chamou para ter valor. Deus não te chamou para ter preço, Deus te chamou para ter valor. Sendo Samsung ou sendo iPhone, nunca muda o valor que você tem. Porque alguém de fora pode falar, pensar o que quiser de você, só que para andar com você. Mas você deve estar perguntando o que tem a ver isso com ela estar formando discípulos. É simples, que foi aprender com ela, foi o pastor Leonardo Salle. Foram dias para poder aprimorar a forma de como pregar com analogias da Vitória Souza. E ele já começou a se sair muito bem. Veja essa mensagem que transforma o homem, é muito forte. Isso aqui é um desodorante, né? Qual é o propósito do desodorante? É, botar na axila para não ter CC. Mas se eu usar ele aqui, ó, ó, ó. Eu vou gastar ele, eu vou gastar ele aqui, ó, vou botar aqui na parede. Vou usar para matar mosquito. Eu vou usar ele naquilo que não é o propósito que ele foi criado. Porque ele foi criado para essa axila, não foi criado para ficar jogando no ar. Então eu gasto o desodorante todo naquilo que não é o propósito dele. Então ele foi inútil. Eu vou pegar o desodorante aqui e vou ficar aqui, ó. E acabou. Então, eu tenho que usar ele para o propósito que ele nasceu. Enquanto você não encontrar o seu propósito e você fica gastando vida, você gasta tempo que nunca mais se recupera e depois se arrepende porque você gastou fora do teu propósito. Só há vida quando você encontra o propósito. O propósito vai animado que é a nossa vida. O propósito vai animado que é a nossa vida. Quando você entender isso, você vai viver o teu propósito. Você vai parar de gastar tempo. É crente ligado a coisa aqui, tá bem feia mesmo. Esses são os profetas e apóstolos de hoje. Mas vamos lá. A pastora Ayala também arrumou uma aluna que está se saindo muito bem. Sabemos que Ayala se intitula como pastora. Ela diz ser a pastora mais tatuada do mundo. Os ensinamentos dela são muito bons. Que, eita, meu Deus, do que eu tenho feito na tua vida. Não sabe da tua vida comigo e eu vou te surpreender. Lachandarayashai. Deus manda te dizer que ele é surpresa. Que ele é deprouve. Eu manai achandaraya. Que ele é providência. Pastora, eu não tô entendendo. Você vai entender. Deus me trouxe aqui pra te dizer que chega de humilhação. Eu vejo a palavra basta. Deus tá dando basta nessa situação que te atormenta. Nesse povo que te critica, que te persegue. E ele manda lhe dizer que vai jorrar bênçãos após bênçãos sobre bênçãos em tua vida. Fica tranquilo, fica tranquila. Porque eu vou fazer coisa nova acontecer. E lembre-se que tu não deve satisfazão a ninguém. Até porque eu chamei você como os loucos para confundir a muitos aqui nessa terra. Se você quer nessa palavra, pelo amor de Deus, digite o homem aqui embaixo. Amo sua vida, ovelhas amadas, e que Deus abençoe. Inclusive ela trouxe um grande exemplo para os cristão que é bifurcar a língua. A base bíblica dela está em Atos capítulo 2, quando fala que houve línguas repartidas. Com isso crente ligado, a Andressa Uraque que é ex-obreira da Igreja Universal começou a frequentar a escola de Ayala. E está seguindo direitinho os ensinamentos dela com base no mesmo texto de Atos capítulo 2, quando houve línguas repartidas. E aí crente ligado, acha que a pastora Ayala e a missionária Vitória Souza são boas professoras? Comente aqui a sua opinião. Quero ver o que você tem a dizer sobre essa bagaceira aqui. Olha, as pessoas estão mesmo faturando na internet de forma segura e honesta. Está chegando depoimentos todos os dias dos alunos do Tiago Gomes, que estão se dedicando em aprender a trabalhar na internet. Essa aqui é a aluna, Maia Fernandes. Nesse depoimento ela diz que aplicou os ensinamentos e já faturou 60 dólares com o trabalho. E aí crente ligado, já pensou em trabalhar em casa com a internet? Até chegar um dia que você não vai mais precisar de depender de patrão para ficar enchendo o saco. Então chame agora mesmo o Tiago Gomes que ele vai te enviar uma super aula grátis e te explicar como tudo isso funciona. É só clicar no link que está no primeiro comentário fixado.